Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Passando o rodo aqui por hoje, passando a régua de minha parte, chamo Dedo Possível, onde a notícia acontece com certeza, Dedo Possível é o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade, a Senhora Junta e o apoio de todos. O meu eterno agradecimento! Olha só, no caderno, mesma página anterior, na continuação, porque acaba um assunto e às vezes o outro vem na mesma página, às vezes o outro não. Porém, olha só, Brasil, no caso, Brasiliense versus Cuiabá, estádio Cerejão, Copa Verde, às 20h, 20 de março, 224, quarta-feira. Ronald, estádio sua WhatsApp, a foto do ingresso do jogo, 20 de março, 224, quarta-feira, às 18h58. Teve jogo lá em Brasília. Alô, povo de Ceilândia! Alô, povo de Brasília! Um grande abraço a vocês, em nome do Ronald. Pessoal bacana! Pessoal, um excelente, já quase começo de semana, uma maravilhosa quinta-feira, outra parte do meio da semana. Até a próxima! Fica a bota!